. 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 Viva! Você não quer problema com a censura! Viva a Cidade das Estrelas! Onde começaremos a construir a nova sociedade! Viva a Sociedade Alternativa! Viva! Você tá maluco? Seja razoável! Eu detesto razoável, porra! Então o que se dane? Tem que ser capaz de acabar sozinho e não vai levar junto! Vai! Vai! Vamos construir um mundo novo! Quem quiser que me acompanhe! Viva! 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 Viva a Sociedade Alternativa! Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Viva! 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 Viva a Sociedade Alternativa! Viva, 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 viva a sociedade alternativa Mas se eu quero e você quer tomar banho de chapéu Vou esperar papai royal, vou discutir o carro do escarrel Então vá, 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 vá Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei Viva, 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 viva a sociedade alternativa Viva, 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 viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, 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 viva a sociedade alternativa Agora todo mundo pelado Faça o que tu queres, pois é tudo da lei Viva, 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 viva Obrigado.